Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo, que esse vídeo está sendo gravado, essa estratégia já me rendeu R$45.333. E é claro, eu vou te mostrar resultados através da plataforma que eu peguei esse produto para vender e qual o funil. E lembrando que eu já apliquei também esse funil em outras plataformas, que no caso foi a Hotmart. Creio que a galera do meu canal já viu resultados que eu tenho através da Hotmart. Mas dessa vez eu vou mostrar o meu gráfico de vendas pela Monetize. E logo em seguida eu vou te mostrar todo o funil. Então eu indico para você assistir esse vídeo completo, que é um funil muito simples, porém funciona muito e tem muita gente utilizando esse funil para ganhar muita grana. Eu vou te explicar ele parte por parte. Então bora lá para trás do meu computador que eu vou te mostrar esse funil por dentro. Eu estou aqui na plataforma da Monetize, dá para você aplicar essa estratégia para qualquer plataforma e qualquer produto, tá bom? Eu vou pegar aqui basicamente só o produto que eu apliquei essa estratégia, vou fazer a busca aqui e sem corte nenhum eu vou mostrar para você. Eu estou ocultando a parte de escolher produtos, por quê? Porque eu não quero mostrar o produto para a galera, porque a galera vai querer fazer somente para esse produto e meio que vai ficar limitado. E eu quero te passar o conhecimento geral para que você possa fazer esse funil para vender qualquer outro produto, tá bom? Sem corte aqui eu vou escolher o produto aqui. Vou dar um buscar aqui agora. E eu não vou fazer corte nenhum nessa parte, creio que já buscou, deixa eu ver se carregou. Carregou. De 1 até 15, total de 426 vendas através dessa estratégia. E aqui está mostrando, eu não vou descer muito, porque se eu descer muito vai mostrar o nome do produto aqui embaixo. 426 vendas foram 45 mil reais, 333,06 centavos. Então, em geral, bruto, eu fiz 60 mil com esse produto e ganhei 45 mil em comissões. Não estava no roteiro, mas eu também estou fazendo essa estratégia para um produto aí que eu sou afiliado também. E tem pouco tempo que eu estou fazendo essa estratégia, eu vou fazer uma busca aqui também nesse produto aqui. Tem pouco tempo que eu comecei a vender esse outro produto aqui que eu vou te mostrar. Não estava no roteiro fazer isso, mas eu estou aqui escolhendo o produto, eu vou caçar ele, achei ele aqui. Vou dar um buscar aqui também. Carregou. Posso carregar 42 vendas já desse produto, ganhei 2.798 e ganhei, em geral, fiz 5 mil e ganhei quase 3 mil com esse produto. Em geral, venda bruta e aqui a minha comissão como afiliado. Então, esse funil funciona. E eu desenhei esse funil, ele está todo bonitinho aqui, mas antes de fazer a apresentação desse funil, antes de explicar a parte por parte desse funil, eu vou pedir para você deixar o like, tá bom? Vou pedir para você se inscrever porque a gente está sempre trazendo conteúdos. Eu nunca trouxe um conteúdo assim, de mostrar resultado, de falar tão certo como eu estou falando. E se você quer que eu possa trazer mais conteúdos assim, comente aqui, tá bom? E também o pessoal do meu canal está falando, o pessoal do meu canal estava falando que quem vence aqui nos comentários e comentasse a seguinte frase. Eu vou aplicar esse funil e vou vender todos os dias. Dizem a eles que quem estava comentando essa frase, semana que vem estava conseguindo fazer esse funil. Então, vale a pena eu comentar, vem aqui e comenta, tá bom? E lembrando também que eu vou deixar um curso grátis aqui no primeiro link na descrição, 4 aulas gratuitas, onde eu te ensino passo a passo para você que não fez nenhuma venda ainda, pode pegar essas aulas gratuitas, eu não vou te cobrar absolutamente nada, tá bom? E lembrando, outra coisa, antes que eu faça a explicação, você deve estar perguntando assim, Clayson, você mostrou lá que ganhou com aquele produto R$45.300, R$45.333, mas você não falou quanto que você investiu. Pode falar uma coisa? Basicamente, 95%, é, 94, 95, 96, mas basicamente 95% dessa estratégia foi no modo orgânico. Claro, porque eu estou muito estruturado hoje em dia, tá? Eu comecei a fazer tráfego pago recentemente para esse produto, mas 95% do que você viu lá foi no tráfego orgânico e também não foi no dia para noite, tá? Mas eu vou te apresentar esse funil. Tem muita gente utilizando esse funil para diversas estratégias. Os locais de tráfego, eu vou falar por último, eu quero falar a sequência primeiro aqui, de venda, tá bom? Que está funcionando muito, tá bom? As fontes de tráfego, é YouTube, é Instagram, Instagram, YouTube, Facebook, Ads, tem outras também, mas eu utilizo essas aqui, já já eu falo mais sobre essa questão. O intuito é fazer captação de clientes e mandar para uma lista. Onde que fica essa lista? Tem gente que vai falar que é a lista de e-mail, que é chatbot, mas por incrível que pareça, é através de WhatsApp. WhatsApp, aquele WhatsApp gratuito que você tem, através daquele WhatsApp que tem muita gente fazendo vendas. Obviamente que hoje em dia eu tenho uma ajuda na parte do WhatsApp que fica meio que no automático, mas inicialmente quando eu comecei com esse funil, creio que os primeiros 10 mil que esse funil foi no manual, eu atendia um a um como teste, depois eu procurei escalar isso daí e automatizei, tá bom? Então o meu funil hoje em dia, boa parte dele é automatizado e o finalzinho lá que é na questão da oferta, na questão de mandar o link e tudo mais, é na parte que é um humano, no caso eu, que mando o link para as pessoas adquirir, tá bom? Porque eu achei melhor assim. Mas bora lá, eu monto uma lista de clientes geralmente no WhatsApp, eu já falei isso aqui no meu canal. A gente traz pessoas das redes sociais, YouTube, tráfego pago, pessoas qualificadas de acordo com o produto que você está vendendo e eu monto uma lista de clientes dentro do WhatsApp. Já chegando essas pessoas no WhatsApp, eu não perco tempo e já mando uma oferta. E aí que tá, o segredo para fazer esse funil funcionar está na oferta e o público que você está trazendo. Não adianta você trazer um público desqualificado, o público tem que ter uma pequena base de interesse, nem que seja pouca, tá? Para você converter esse público em venda, tá bom? E aqui está toda a sequência de oferta, toda a sequência de demanda da venda. Bora aqui dar uma continuidade, tá? Então, pessoal, chega na minha lista do WhatsApp, eu já faço a primeira oferta. Como que é essa sequência da primeira oferta? Hoje em dia, como eu uso a automação do WhatsApp e tudo mais para alguns projetos, tá? Lembrando que o link do WhatsApp está aqui embaixo, se você me chamar, eu mesmo te respondo, pode mandar mensagem lá. Mas o pessoal do meu canal sabe que eu tenho uma automação, que eu consigo mandar áudio no WhatsApp e tudo mais. Então, eu faço essa sequência por áudio e também por texto. Eu estou fazendo o teste com as duas, mas a por áudio está saindo mais venda, tá bom? Mas se você não quer aparecer, quer mandar texto, pode começar com essa estratégia que vai valer super a pena. Primeira coisa, quando a pessoa chega no meu funil do WhatsApp, eu faço a apresentação, tá bom? A apresentação eu faço para esse cliente. Olá, tudo bem? Somos da equipe tal e vamos te ofertar tal produto. Porque a pessoa já vem com a intenção de conhecer sobre o produto. Então, nessa primeira apresentação, a gente já começa a falar sobre o produto. Então, uma coisa muito importante, quando você vai escolher um produto para você promover, passa a saber antes, obrigatoriamente, informações sobre o produto, o que aquele produto vai ajudar o cliente e tudo mais, tá bom? Então, a gente já pula para a parte sobre o que o produto pode fazer com a pessoa. Geralmente, todas as pessoas que vêm para comprar alguma coisa, elas querem saber se vai funcionar para ela. Então, a gente já toca nessa ferida, realmente, respondendo o que o produto pode fazer com ela, se ela executar todo o passo a passo que tem no produto lá, ensinando a alcançar tal coisa. Então, a gente já faz toda essa apresentação, tirando todas as dúvidas que essa pessoa tem, quebrando todas as objeções, tá bom? Logo em seguida que a gente já faz toda a apresentação de o que o produto pode fazer para ela, porque ela tem que adquirir aquele produto, a gente parte para a sequência de prova social. Que é na hora que a gente manda diversas imagens e vídeos para essa pessoa, mostrando pessoas que conseguiram, através daquele produto, conseguir o resultado que ela quer, independente do produto que você está vendendo, você pega resultado de pessoas que estão conseguindo alguma coisa com o produto que ajuda e que você está vendendo, ajuda as pessoas a resolver alguma coisa, é claro. Mas a gente manda uma sequência de prova social. Geralmente, eu utilizo oito provas sociais. Quatro imagens e quatro vídeos eu mando para as pessoas, tá bom? E isso em todos os meus funis. Se eu for montar um funil para outro produto, igual eu montei aquele novo, eu utilizo o mesmo número de prova social, tá bom? Logo em seguida, de mandar todas as provas sociais, a pessoa já vai saber o que o produto pode fazer para ela. Agora a gente entra na questão de bônus, o que ela vai ganhar automaticamente se ela adquirir aquele produto. Isso vai entrando na cabeça da pessoa, tá bom? A pessoa que está tomando a oferta, ainda mais no WhatsApp, que é relacionamento direto. Já vou falar como você pode trazer as pessoas aqui para facilitar mais para você, tá bom? Então, depois do bônus, a gente vai falar em questão de pagamento. Na parte de questão de pagamento, a gente reforça novamente o que o produto pode fazer para ela. E deixa claro que se ela realmente pode investir no produto que ela vai adquirir, vai mudar muita coisa que vai ajudar ela. E realmente eu garanto, porque o produto que eu estou vendendo, ele é muito bom. Então, por quanto eu disse, já fica a dica. Pegue produtos bons para você vender como afiliado, não pegue qualquer coisa não, tá bom? Então, na parte de pagamento, eu reforço tudo o que eu passei para ela, para ela lembrar novamente. E no valor inicial que eu vou ofertar para o cliente, eu falo o valor dividido. De suposição, um produto é R$100, estou dando um exemplo aqui, não vou colocar juros de parcela nem nada. Se o produto é R$100, eu falo, você vai adquirir por apenas 10 parcelas de R$10, ou R$100 à vista. Falo as questões de pagamento, que no cartão de crédito ela pode dividir até 12 vezes, que ela seleciona por quanto ela quer pagar por parcela. Na opção de pagamento de boleto é à vista, Pix é à vista. Feito isso, muitas pessoas, se você fez esse funil realmente tudo certinho, a probabilidade das pessoas comprarem são grandes, mas também vai ter o grande público que não vai comprar. Então, é aí que entra o X da questão, que a gente pede essa pessoa para salvar o nosso contato, porque a gente está sempre trazendo mais informações que ela precisa nos status, e a gente também manda conteúdos sempre para ela. Então, é bom ela deixar o nosso contato salvo, e automaticamente, ela salvando o nosso contato, ela se torna um lead. Quando essa pessoa se torna um lead, a gente monta uma lista de transmissão dentro do WhatsApp, voltada a essa pessoa. E o que a gente faz na lista de transmissão? A gente reoferta. Basicamente, se você não sabe o que é a lista de transmissão no WhatsApp, é o seguinte, se você tem 10 contatos aí, se você colocar 10 contatos na lista de transmissão, se você mandar uma mensagem dentro dessa lista de transmissão, as 10 pessoas vão receber essas mensagens no individual. Então, é assim que funciona. Então, o que a gente faz? A gente bora uma estratégia chamada Remarket, eu coloquei RMK aqui, mas a gente faz Remarket, a gente faz 10 Remarket, tá? Inicialmente, todos os dias mandando um Remarket cada vez, a gente só fala no domingo para esse produto. Mas o que é Remarket? Remarket é um texto, reforção de o que o produto pode fazer para ela, o que ela está perdendo em não adquirir esse produto, e outras provas sociais para quebrar objeção. Vim quebrando objeção na cabeça do cliente. Então, basicamente, esse funil continua aqui. Lembrando que isso aqui tudo, hoje em dia, essa primeira parte até aqui, eu automatizei. Na parte de pagamento e tudo mais, não está no automático para vender esse produto, mas você pode começar com o que você tem, assim como eu iniciei o primeiro dinheiro, eu comecei do zero com essa estratégia, e comecei com o que tinha, sem investir e sem nada, tá bom? Então, quando a pessoa se torna líder, a gente monta a lista de transmissão, faz o Remarket, a gente faz o Remarket seguido para essa pessoa, e é claro, a gente vai sempre reforçando com o Remarket nos status. E quando chega aqui, a gente vai todos os dias trazendo pessoas, todos os dias estão chegando pessoas aqui, imagina, todos os dias estão chegando pessoas aqui, estão tomando Remarket todos os dias, todos os dias a gente coloca no mínimo 100 pessoas para tomar Remarket. Então, todos os dias está chegando o cliente em busca desse produto. E como que a gente traz clientes? Tem várias formas através disso daqui. Hoje em dia a gente traz muito com o Facebook Ads, por conta disso que a gente começou a fazer tráfico pago para esse produto agora, mas a gente está com foco em trazer no Instagram e o YouTube. Como é que a gente traz no Instagram? Através de várias formas, tá? A gente cria conteúdo no Instagram, chega pessoas, todas as pessoas que chegam até a gente, a gente manda lá para a lista de clientes, que no caso é o WhatsApp, para ofertar esse produto. E no YouTube a gente também faz isso aí. E qual a outra forma também de mais rápido, para você conseguir trazer mais pessoas mais rápido? Através de influências, influenciadores, né? Parcerias com o Instagram, a gente paga em conheciador para falar para o público dele que a gente tem esse produto para levar para a nossa lista. E através do YouTube também a gente paga pessoas para levar para a lista, tá bom? Mas basicamente eu faço isso muito no orgânico, sem pagar as pessoas, porque alcança muita gente. Imagina, todos os dias as pessoas passam por esse funil todo, sabem que o produto está ativo para a compra, se torna lead e recebe Remarket diariamente durante 10 dias. E depois de 10 dias que essa pessoa recebe Remarket, a gente manda ela para outra lista de transmissão, e a gente faz Remarket a cada 3 dias para não cansar o lead, tá? E a gente sempre está postando status notado a esse produto para meio que essas pessoas que estão chegando aqui, elas também estão vendo os status. E nesses status envolve provas sociais, coisas relacionadas a esse produto, por que ela tem que comprar esse produto. Então a gente trabalha muito pesado. Geralmente as pessoas que já sabem do valor aqui do produto, as pessoas já sabem em questão de pagamento e tudo mais, elas novamente perguntam o valor pelos status, elas sempre respondem status querendo saber o valor, automaticamente a gente já manda outra mensagem automática para ela, falando novamente como é que funciona o produto, falando o que o produto pode fazer para ela, e falando a questão de pagamento novamente. E se ela quiser, a gente manda para você só a gente perguntando. Se você quiser algum resultado de pessoas que conseguiram através disso, que você quer comprar agora, te mando também resultados. Aí manda link para a pessoa, a pessoa automaticamente compra. E eu falei muito rápido, espero de coração que você tenha entendido, tá bom? Para reforçar, se você não entendeu, pode voltar um pouquinho, anota no caderno, porque isso aqui funciona muito, muita gente está utilizando esse funil, tanto para trazer gente com parcerias, enfim, tá? O pessoal está conseguindo ganhar muita grana com essa estratégia, e eu resolvi compartilhar ela, e você viu que ela está funcionando, e está colocando dinheiro no meu bolso, está pagando os meus boletos, e está me ajudando a conquistar muitas coisas. Mais uma vez, para reforçar o curso grátis, está aqui no primeiro link na descrição, é só você descer aqui e pegar o segundo link ao Rotina de Sucesso, que é o nosso treinamento superior, aqui eu abordo essa estratégia, só que na prática. Então, o segundo link, se você quiser fazer parte do nosso treinamento, ter um suporte diferenciado, pode pegar o segundo link aqui, acessar e fazer parte do time. Então é isso, nos vemos nos próximos vídeos, a gente está sempre postando um vídeo nesse canal, e tchau, tchau!